Tu tem alguma mania, alguma superstição, assim? Porque a tua costuma ter, né? Eu não tenho. Obsessões, mesmo que sejam obsessões provisórias. Eu sempre dou uma rezadinha, assim, antes de entrar em cena. Pra quem? Pai Nosso e Ave Maria. Não acredito! Você acredita, Caio? Tem uns poucos atores católicos que ainda existem. Não, e eu, na verdade, não sou... Cara, o Vaticano deveria te ver. Não é? Pô, chamar o Francisco aí. Não, é que, na verdade, assim, eu não tenho... Eu não sou praticante, não. Estudei no Colégio Jesuíta, né? Colégio São Luís. Então, a gente era obrigado a ir às missas, assim. Tinha mensalmente e tal. Mas, depois disso, eu não fui praticante. Só batizei minha primeira filha. As duas últimas agora. As avós estão putas porque eu não batizei ainda. Estão cobrando. Então, eu não sou, assim, realmente praticante. Mas, foi o jeito que eu aprendi de fazer essa ligação, né? Com sei lá o quê. Então, de uma vez, eu fiquei com o revólver na cabeça 15 minutos. O cara ameaçando de subir no apartamento da minha mãe pra pegar a minha mãe e a minha filha. E eu ficava rezando. Pai é nosso e Ave Maria. Ininterruptamente. Pai é nosso. Mas alto ou não? Então, na hora do aperto... Não, comigo mesmo, baixinho. É porque se tu reza alto... Cala a boca! É capaz de se levar um tiro, né?